Unidades antimutindas Forças de Segurança bielorussas detiveram violentamente dezenas de mulheres que participaram este sábado em mais uma manifestação na capital Minsk para contestar a violência policial e denunciar a fraude eleitoral que conduziu à reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko a 9 de agosto. Estão a apanhar todas as pessoas que vêm? Será que pensam que podem deter toda a gente? Cerca de 10 mil mulheres desfilaram ruidosamente pelo centro da capital bielorrusa para exigir o afastamento de Lukashenko no 35º dia consecutivo de protestos contra o regime autoritário do homem que dirige o país com mão de ferro há 26 anos. Criticado pelo acidente, o presidente bielorrusso tem tentado cimentar os laços com o principal aliado, a Rússia. Lukashenko tem previsto deslocar-se na próxima segunda-feira à Estância Balnear de Sochi para um encontro com o homólogo russo Vladimir Putin. Numa entrevista encenada com jornalistas pró-governamentais esta semana, o presidente bielorrusso admitiu vagamente que está sentado na cadeira do poder há muito tempo, mas descartou qualquer intenção de ceder as rédeas do país.